Oi gente, eu estou aqui para compartilhar com vocês 5 dicas super importantes que ajudam motoristas a serem mais amigáveis com o ciclista e a ciclista, tornando assim o trânsito mais seguro para quem pedala. Primeiro, manter distância de 1,5m do ciclista é extremamente perigoso e ninguém gosta de levar um fino na rua. Segundo, diminuir a velocidade ao passar pelo ciclista, especialmente em curvas. Terceiro, dar a seta corretamente para quem estiver pedalando e assim não ser pego de surpresa. Ah, e também, sempre olhar para trás quando for abrir a porta. Quarto, conversar com outros motoristas sobre essas práticas. Quinto, trocar o carro pela bicicleta em alguns dias para você ter a experiência de como é andar de bike na cidade. Vale a pena e eu super recomendo. Espero que tenham gostado e que vocês, da próxima vez que estiver na rua e ver um ciclista ou uma ciclista pedalando, levem em consideração essas 5 dicas. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!